Dentro do processo de aprendizagem, as pessoas têm prontidões e têm diferentes formas de se aprender. Tem pessoas que são chamadas sinestésicas, outras são mais auditivas, outras são visuais. Então, é também importante o professor perceber a forma como o indivíduo aprende. Às vezes você não está lidando necessariamente com crianças. Aqui vocês todos lidam com adultos. Eu que trabalho mais com os anos iniciais, com o processo de pegar uma criança que ainda não está alfabetizada na língua portuguesa. E no sânscrito também tive essa experiência lá no Burukula, de alunos que já conheciam o alfabeto sânscrito e ainda não tinham dominado o alfabeto e a língua portuguesa. Mas essa questão de memorizar depende muito da forma como o indivíduo aprende. Que nem o Guru Sevananda falou que na educação tradicional, bramínica, o professor, o aluno aprende ouvindo o professor, recitando, repetindo. Então, é mais um processo de memorização. Obrigado. Obrigado. Obrigado.